Música Bem galera, chegamos aqui em mais outro boss, Aldrich, o devorador de deuses. Perdi a primeira batalha aqui, fiquei um estrofo esse bicho. Ele é um estrofo. Estrofo. As flechas dele enchem o saco. Estrofo galera, Marco Grispe. Maldição, Aldrich do inferno. Música Ah, de novo Aldrich, para com isso é pelão. Pelão do caraca com esse negócio giratório bicho. Peleiro. Morre logo filho. Pronto galera, peleiro. Peleiro galera. Deu trabalho hein. Pelão. Toda hora vem giratório aí. Pronto galerinha, mais um boss derrotado com rank. Agora a gente pode falar de boa galerinha. Não esqueça de dar aquela chinelada no joinha, isso é importante. Quem não for inscrito se inscreva no canal galerinha. E vambora, vamos partir para o próximo aí. Vamos para o próximo galerinha, o próximo boss. Vamos que vamos. Fui. Fui.